Fala aí pessoal, hoje esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido né, e um assunto meio chato Eu tive que ficar um membro do clã hoje, porque esse membro não tava seguindo as condutas do clã E tava acabando sujando a imagem né, o pessoal tava falando que nosso clã tava lixo e tal, tava decaindo É o seguinte pessoal, são uns 50 membros velho, as vezes um ou dois aí, acabam que não representam o nosso modo de agir É, vou tá mostrando pra vocês aqui mano, esse membro aí foi o Baloso É, recentemente se envolveu em três polêmicas aí e tal E eu sou assim pô, sempre defendo os membros aqui do clã, até onde eu acho que eles estão certos Ou acho que estão né, a partir do momento que o cara tá errado, não tem como você defender o errado né Então, ele entrou no clã e tipo, aí dia 13 de fevereiro Uma pessoa já me viu essa imagem aqui que vocês estão vendo Aí foi lá, eu fui lá e conversei com ele né, falei com ele que pra ele ficar ligado, pra ele respeitar as paradas Pra ele ficar ligado, aí ele respondeu, meteu louco né mano, eu acreditei, beleza Porque eu sempre vou tentar acreditar nos membros aqui né velho Aí passou isso aí, eu recebi outra reclamação dele um mês depois, 20 de março Aí eu falei pra ele ó, espero não receber mais nenhuma outra reclamação Só pra você ficar xingando em sala aleatória, já conversei com você sobre isso Aí ele falou comigo que não xingou ninguém, que... Aí foi lá, eu falei, beleza Aí na sexta mano, passada, deu uma confusão lá no Office Mais, que me marcaram Tem vezes que eu não vejo pessoal, porque é muita notificação num dia só Olha, isso aqui é tudo num dia só, tá vendo? Vai ver o cara me marca, olha só, isso aqui é tudo de hoje ó Vai ver o cara me marca, eu nem vejo, entendeu? Mas quando eu vejo, eu vou e converso com o cara Eu sempre dou a chance do cara se explicar, a chance do cara tentar mudar né Vai ver o cara realmente tá errado, eu falo pro cara, peço pro cara tentar mudar Porque, não vou quicar ninguém assim, porque o cara mandou alguém tomar no cú no chat Falar, ó mano, isso aí não é legal, a gente não faz isso Espero que não ocorra mais Sempre faço isso Mensagem também, velho, tem vezes que não tem como eu ver muita mensagem Estudo aqui de ontem pra hoje Mas, então Aí foi nessa sexta-feira e... Eu falei pra ele, ó Você mandou mal, mas fica como aprendizado Só tirar o chat Aí ele falou, desativou o chat do jogo Falou, pediu desculpa e tal Falou, tem que se controlar E eu falei, relaxa, eu tô com você Isso é besteira, mas pode ser evitada Aí ele falou, sim, com certeza Eu falei, ó, vamos mudar só lá no cara E o cara fica puto Se o cara tá te dando t-bag, tá te dando f4, mano Fica suave, vai no CF, ganha do cara e pronto, mano Mostra que você é melhor do cara Não precisa ficar dando, tacando craio Dando chat, chamando cara de lixo Inventando mentira A gente é totalmente contra isso, pessoal Mas, eu nunca, não gosto de ficar ninguém do clã Só faço isso quando não tem outra alternativa E realmente eu não vi outra alternativa Porque eu já tinha conversado com o cara inúmeras vezes E pelo visto o cara não tava disposto a mudar, né Porque muitas pessoas reclamaram Desculpa, pessoal aí, que se sentiu ofendido e tal Nosso clã não é assim, nunca vai ser E qualquer coisa que vocês tiverem reclamar, falar Vem reclamam pela página Porque a página é menos mensagem E dá pra eu ler melhor A página do link tá na descrição aí E valeu aí, pessoal Valeu por quem? Tem muita gente que também só quer ganhar um minutinho de fama ali Pro cara ser do clã Aí vai, faz aquele postão Ganha cento e tantos likes Aí fica entusiasmado Ganhou like demais E nem comentando Mas tem gente que realmente também só quer Expor o que aconteceu, né A gente sabe a diferença de um e do outro Mas quando for assim Vai pedir pra vocês mandarem a mensagem aqui Que a gente conversa melhor Assim como outras pessoas já fizeram É isso aí, pessoal Valeu por tudo aí Fico chateado Porque eu realmente não gosto de fazer isso Mas quando é necessário é minha obrigação, né Então, é isso aí Só pra lembrar, deixar claro Os próprios membros aqui do clã Repudiam Esse tipo de atitude Eles próprios Quando os membros vêm aqui Eles vêm Fala com a gente A gente faz reunião Eu sempre vou dar a chance do cara mudar Entendeu? Sempre Acho que o cara entrando aqui no clã Ele entra pra se tornar melhor Uma pessoa melhor Um player melhor Um player Que saiba se comportar melhor E por isso é o motivo De eu não quicar a pessoa logo de cara Eu sempre dou essa chance, pô Tento orientar o cara da melhor forma possível Mas a partir do momento que o cara não quer mudar Não quer entender Aí também é foda, né Que aí o pessoal já começa a falar merda E ficar envolvendo o nome do clã E não tem nada a ver com isso Aí é o player E é isso aí E aí E aí